Olá, aqui Miquelza Oliveira, mais uma vez juntos. E pessoal, hoje nós vamos continuar o nosso curso de informática. Estamos no módulo de Word. Hoje será a nossa segunda aula, em um total de 13 aulas de Word. Hoje, a nossa aula, nós vamos ver marcadores e bordas, como colocamos esses ícones nos nossos documentos. Abre aí a apostila, página 15, tá? Vamos estudar da página 15 até a página 22. Professor, não estou com a apostila em mãos aqui. Não tem problema, eu vou compartilhar a apostila, como vocês já sabem. Então, nessa aula, nós vamos estudar marcadores, o que são marcadores, símbolos, bordas, tá? Como são colocadas essas ferramentas. E vamos lá, então. Aqui está a apostila, tá? Marcadores. O que são marcadores? São essas bolinhas aqui, como vocês podem ver, tá? Isso aqui é quando eu vou organizar um documento, estou fazendo um texto, e vou relacionar alguma coisa, eu coloco essas bolinhas, tá? Antes de mais nada, vamos entrar no Word. Como vocês já sabem, clica aqui, digite aqui para pesquisar, você vai editar o Word. Pessoal, não usamos mais o Word, tá? O Word é somente no módulo de Windows. Agora é somente o Word. O Word entra nessa roupagem, como você já sabe, e você clica no documento em branco. Então, eu vou exemplificar aqui, eu vou centralizar aqui o alinhamento, como vocês já sabem. Ele vem alinhado à esquerda, eu vou centralizar. Qual a fonte que eu uso, pessoal, para digitar em editor de texto, segundo a BNT? Lembram? Falem aí para eu ouvir. Quase, isso, fonte 11 ou 12, perfeitamente, estudaram. Então, eu vou digitar aqui. Deixa eu ver aqui um tiro, só para exemplificar aqui para vocês. Tem uma loja, vou fazer a relação de produtos. Dou um Enter. Agora, eu alinho à esquerda, alinhamento à esquerda, tá? Aí, eu vou começar, pessoal. Para não ficar assim, eu vou colocar mais alguma coisa. Aí, em vez de eu digitar o produto, eu vou colocar os marcadores. Você vai vir aqui, ó. Está vendo onde está escrita a palavra referências? Não clica, tá? Só para você ter uma referência. Deu certo a palavra, por incrível que pareça. Embaixo, não tem esses três pontinhos, esses três, essas três bolinhas. Isso são marcadores, tá? Clica na setinha dela e abre os marcadores, ó. Eu tenho bolinha, quadrado, tá? Normalmente, os mais usados. Essa bolinha preta, a bolinha branca. Esse daqui, esse certo, tá? Esse daqui também. Alguns computadores, pessoal, tem outros tipos de marcadores, tá? Alguns mais... Mais dinâmicos. Dinâmico, não. Como que eu posso dizer? Mais informal, tá? Tem uma bolinha de futebol, tem um coraçãozinho, uma florzinha, um símbolo de uma boca, como se estivesse dando um beijo, tal, um lábio. Mas, assim, quando você for fazer algo formal, jamais usa esses marcadores, tá? Esses marcadores são para trabalhos informais. E aí, eu faço o quê? Eu vou pegar a bolinha. Clico na bolinha, ó. Ele abriu a bolinha. E aí, eu vou digitar meus produtos, ó. Sapato. E aí, o que acontece? Quando eu der um Enter, ó. Dá um Enter aí. Já abre um outro marcador automaticamente, tá? E aí, eu vou digitando a relação de produto da minha loja. Tá vendo? Toda vez que você dá o Enter, ele já abre o marcador. É, sapato, vestido, camiseta, calça. Camisa, tá? Ok. Não quero mais. Eu vou continuar meu texto. Dou um Enter. Ele abre um outro marcador. Só que aí, você faz o quê? Eu não quero. Você apaga esse marcador. Dá um outro Enter. Só que agora, ó. Eu vou continuar escrevendo. O que que acontece? Ele não tá na mesma linha imaginário. Olha aqui, onde tá escrito segue relação. Do S, ó. Ele tem que estar na mesma linha, essa última palavra. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, vender esses produtos, eu tenho que colocar na mesma direção do S. Como eu faço isso? Como vocês viram na aula passada. Eu vou clicar aqui. Eu venho aqui no recuo à esquerda. Nesse símbolo. E clico, ó. Vou clicando até ele chegar. Chegou. E aí, você coloca o cursor depois de produto. E manda bala. Continua o seu texto. Melhor produtos. Apenas um exemplo, tá? Vou dar um Enter. Eu posso colocar outros tipos de marcadores, como números. Você vem aqui em cima, do lado marcadores. Tá vendo? Do lado tá escrito 1, 2, 3. Eu posso clicar aqui. Também são marcadores. Só que são marcadores de números. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro. A, B, C. Sabe quando você vai fazer uma prova? E na prova lá, questão A, questão B, questão C. É por aqui que nós fazemos. Coloquei o número 1. Vou dar um outro exemplo qualquer, tá? 2. Aí vai saindo na ordem. Enter. Olha só. É onde vai ficando um novo design. Vai ficando bonito a nossa relação, tá? O WordPad, ele não tem. Ele é totalmente limitado. Diferente do Word, que tem vários recursos. Apartamento, Fasa. Opa. Opa. Enfim. Aí é a mesma coisa. Digitei. Não quero colocar o número 4. Eu apago. Dou o meu Enter. Ok. E eu vou lá no meu recuo. O cursor ficar alinhado na sequência. E eu vou lá no meu recuo. Venho aqui, novamente. Opa. Desciso aqui. Posso colocar A. Digito. Ele é na mesma referência, tá? E aí ele já vai Sair na ordem Isso chama marcadores Tá bom? Então, ok O que nós vamos fazer agora, pessoal? Vamos salvar isso daqui Você vai em arquivo E vai na opção salvar Escolhe uma pasta Eu vou colocar na minha área de trabalho Clico nela Dou o nome Pode ser relações de produtos Salvar Está feito Vou fechar ele Tá? Ele está aqui na área de trabalho Relação de produtos Clico duas vezes E ele abre novamente, tá? Agora, pessoal O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar bordas No nosso documento Para ficar algo mais interativo Mais dinâmico Vou colocar a postila aqui, tá? Então, esses são os marcadores Como nós mostramos aqui, tá? A, B, C, tá? Um, dois, três Esse tipo de marcadores, tá? E agora vamos aqui, ó Bordas e sombreamento Como que eu faço isso Antes, pessoal Só continuando aqui É o que nós vamos fazer Aperta aí no seu teclado O control Mais a letra O De ovo Control O O que que acontece? Quando você aperta o control O No Word Ele abre Um novo documento Em branco, tá? Aquele lá, ó Ficou Então, nós vamos usar Um documento Outro documento Eu vou até fechar isso aqui Relação de produtos Pode fechar, tá? Vamos ficar só com o nosso Outro documento aqui, ó O que que eu vou fazer? Antes de colocar as bordas Você vai na aba Inserir, tá? Nós vamos colocar Alguns símbolos Qual que é a diferença De borda De marcador Para símbolos Vocês vão ver agora Clica na aba aqui em cima Inserir Do lado direito O último ícone Está escrito símbolo Você clica nele Tem alguns símbolos Aí você vai em mais símbolos Que aparece um monte Aí você vai pegar Algumas coisas Que são diferentes De marcadores Deixa eu pegar um aqui Na tinta Tá? Vamos pegar qualquer símbolo Aqui, ó Esse símbolo aqui De C Inserir Ó, já apareceu Vou pegar esse outro De R Inserir E já aparece na tela Tá? São alguns símbolos Que o computador tem Tá? Vou fechar Aparece esse símbolo Essa é a diferença, tá? Os marcadores Você faz um embaixo Do outro Alinhado O símbolo não Eu escrevi Posso escrever, ó Casa Dou um espaço Coloca um outro símbolo Apartamento Os marcadores Você não consegue Colocar um do lado Do outro, tá? Tem que ser Um embaixo Do outro Isso são Símbolos Tá bom, pessoal? Lembrando sempre Qualquer coisa Pause o vídeo Volta um pouquinho Se não entendeu Tá bom? Ou anota O número Do vídeo Da sequência Que nós estamos O minuto Quando acabar o vídeo Você volta nele, tá? Eu vou apagar aqui O que nós vamos colocar agora? Bordas O que que é uma borda, pessoal? Aqui, ó Tá vendo essa linha aqui, ó Que eu estou passando o mouse? O meu texto vai até aqui, tá? Então Só que quando eu for imprimir Eu vou em arquivo Imprimir, ó Vai sair assim, ó A tela em branco A folha sulfite em branco Que eu não ditei nada, tá? Vou voltar nessa seta Então vamos nós Colocar as nossas bordas As bordas, pessoal Está na aba Design Então vem aqui em cima Primeira aba Página inicial Segunda inserir Terceira Design Tá? Aí você vai no último ícone Que está escrito Bordas de página Bordas de página Clica lá Bordas de página Abre-se essa janela Tá vendo aqui o estilo? Esse vai ser o estilo da borda Uma linha O de baixo Linha pontilhada Linha pontilhada mais contínua Uma linha pontilhada mais separada Você vai abaixando Nessa setinha aqui, ó Tem vários exemplos Barra dupla Tripla É uma mais grossa Uma mais fina Eu vou pegar uma aqui, ó Essa daqui, ó Qualquer uma Pega o que você quiser E depois dá ok Olha só como que ele ficou Ele pegou toda a extensão A borda Viu? Isso aí deixa o seu documento legal Lembrando Se for um relatório Alguma coisa mais formal É recomendável Não usar, tá? A não ser que é um trabalho Uma apresentação Uma capa, tá? Depende muito O que você for fazer Qual é a finalidade Deste documento Então eu vou de novo em Bordas Lembrando Aba Design, tá? Se você clicar na página inicial Você vai ficar procurando Cadê Bordas? Não vai achar Se você for na aba Inserir Procurar Não vai achar Está na aba Design, pessoal Então você vai em Bordas Vou pegar uma aqui Uma pontilhada Vou mudar Olha só Como ficou bem mais fina Pontilhada Tá? Aqui está a borda Eu posso mudar a cor Dessa borda? Posso Você volta novamente Bordas da página Tá vendo? Logo abaixo do estilo Está escrito Cor Onde eu estou com o mouse Está escrito Automático Clica na palavra Automático Ou na seta E você escolhe a cor Que você quiser Peguei vermelho Sempre dá ok, tá? Se você clicar em cancelar Ele vai fechar E não vai fazer alteração Ok Olha só como ficou a borda Toda vermelha Ok Eu posso arrumar A largura Aumentar Diminuir Pode Debaixo de cor Volta lá em Bordas De página Debaixo de cor Está escrito Largura 3pt Eu vou colocar o dobro 6pt Clico Ok Olha só A espessura Da borda Como aumentou Dobrou de tamanho Então bordas Vou colocar uma mais fina 2,1 quarto Olha como ela afinou bem Ok De novo Bordas de página Agora pessoal Tem uma arte Eu posso deixar minha borda Com arte Para fazer algo bem formal É um lero lero Um oba oba Que tem Está escrito Arte nenhuma Clica na palavra nenhuma Ou na seta correspondente Está vendo? Lero lero Digamos que é aniversário Vou pegar esse bolo Ok Ele faz uma borda Com bolo Isso é muito útil Você vai fazer uma festa de aniversário Às vezes você não quer gastar dinheiro Com convite Com essas coisas Você mesmo pode fazer Faz Salva Manda para o seu whatsapp E faz aquele convite Online No whatsapp Que todo mundo sabe Como que é Já recebeu Aí eu vou escrever aqui Aí sim Eu volto na parte inicial O que é coisas informais Professor Que tanto você fala Coisas informais Isso aqui Aumento a fonte E digito É isso aí Digamos que eu estou na minha empresa O RH vai fazer um cartaz assim Parabéns aos aniversariantes do mês Eu vou imprimir isso E vou colocar lá No quadro Na parede Lá Aí eu coloco Obviamente O nome dos aniversariantes O Pedro tá Aí ó Você já aprendeu Como faz um cartaz Se você trabalha Que o seu trabalho Não tem isso Se você quer fazer Você já sabe Vai no Word Aba Design Bordas de página Arte E aí escolhe a arte Que você quiser Tem várias outras artes Colocar uma estrela Vê como fica Isso aqui é um oba-oba Que o Excel Que o Word tem Tem outras aqui Outras Uma trave de futebol Tá vendo Escolha O que você mais gostar Ok Então isso aqui São bordas Tá pessoal E o sombreamento Você consegue deixar a borda Um pouquinho O preenchimento Aqui Isso aqui é o sombreamento Ele vai pegar a palavra Que eu digitei Vou clicar na Ana Bordas No sombreamento Vou colocar um azul Mais claro Aqui Viu Você pode fazer O que você quiser Tá Vou apagar aqui Apertei o ctrl z Para apagar O que eu vou fazer Do lado aqui Está escrito Cor da página Correto Você vai clicar Na cor da página A página Sempre vai vir Em branco No Word Mas você pode mudar Aqui Cor da página Amarelo A página Vai ficar amarela Toda ela E se eu for imprimir Vai dar certo Eu não recomendo Que você faça isso Você vai gastar Toda a tinta Da sua impressora Para imprimir Apenas uma página É melhor você Comprar uma folha Uma folha sulfite colorida Para fazer esse tipo De trabalho Ou mandar esse documento Se for em grande escala Manda para uma gráfica Para fazer a impressão Tá Então Cor da página Você consegue fazer Isso daqui E a marca d'água Pessoal Marca d'água É um nome No meio da folha Bem transparente Que eu posso colocar O logo da minha empresa Por exemplo Eu vim aqui Marca d'água Tem quatro exemplos Exemplo 1 2 3 e 4 Pega o primeiro Nessa folha sulfite Exemplo 1 Desce aqui O cursor Da barra Clica Segura Desce Está vendo Escrito o exemplo Ele está transparente Porque conforme Eu vou digitando Estou digitando Ele passa por cima Da marca d'água E não atrapalha A leitura A marca d'água Não pode atrapalhar A sua leitura Posso mudar Essa palavra Posso Você vai novamente Marca d'água Vai na opção Personalizar Marca d'água Abre-se Essa janela Aí o que você pode fazer Está vendo escrito Texto Exemplo Então você apaga E escreve o que você quiser Meu nome Miqueias Dão ok Ela mudou Para Miqueias Posso mudar A cor da marca d'água Posso Você vai de novo Em marca d'água Personalizar Personalizar Marca d'água Está vendo aqui Cor Uma tarde A cinza Clica nesse cinza Ou na seta correspondente E muda Vermelho Ok Vou em marca d'água De novo Sempre em personalizar Tamanho Quero menor Um pouco Colocar 36 Olha como ele diminui Diminui bem Então você vai personalizando Do jeito que você Quer Sem nenhum problema Posso colocar Uma marca d'água De imagem Pode Clica lá em marca d'água Você vem personalizar Agora você vem aqui Está vendo aqui em cima Que está escrito Sem marca d'água Eu tirei Aí embaixo está escrito Marca d'água De imagem Você clica lá E aí você vem Selecionar imagem Você pode pegar Uma imagem Direto da internet Aqui ó De um arquivo Procurar Você vai pegar Do seu computador Eu cliquei Meu computador Só tem essa imagem Um teclado Clico duas vezes Dou ok Olha lá Ela fica assim Meia transparente Tá Você tem que tratar Depois da imagem Marca d'água Personalizar Vou pegar Da internet Agora Pesquisar No Bing Digito nome Coloquei leão Se aperta um enter Ou aperta nessa lupa Aqui com o seu mouse Tanto faz Para fazer esse procedimento Pessoal Lembrando Você tem que estar conectado Com a internet Senão você não consegue E você tem que estar Na versão 2013 Do Office Tá Do Word Clica na imagem Inserir Aqui eu tenho a opção De desbotar Tá Para deixar a imagem Mais desbotada Mais clara Para não atrapalhar a letra Eu vou em aplicar Ficou meio esquisito Ok Sem problema Eu venho na cor da paz Vou deixar branco Ó Tá lá Vou digitando Ó Vai ficar no leão Ó Ok Dependendo do seu monitor Às vezes vai ser difícil De você ver a minha Marca d'água Tá pessoal Por isso é importante Vocês fazerem No computador de vocês Para vocês visualizarem E para tirar a marca d'água Eu venho em marca d'água Eu venho na opção Remover Marca D'água Eu tiro Toda a marca d'água Viu Então isso daqui São Bordas Cor da página E marca d'água Tá Vou colocar de novo Ó De novo Você vem na aba Design Tá Lembrando Word 2013 Tá Aba design Bordas de página Coloca a borda Que você quiser Vou mudar a cor Ok Cor da página Vou mudar a página Colocar amarelo mesmo Vou colocar uma marca d'água Vou pegar uma de exemplo E fica a minha marca d'água E aí você faz o seu texto Pode editar um texto inteiro Pode fazer assim Lembrando Marca É bordo Vou vir em arte Colocar de aniversário Escolha a arte que eu quero aqui Árvore de natal É uma árvore Não de natal Então vem novamente E aí está O meu bolo Como marca Como Bordas de página Tá bom E aí lembrando Pessoal Se você quiser salvar Esse arquivo Você tem que vir Em arquivo Salvar Tá Ou clica no X vermelho E vai aparecer sempre Essa pergunta Deseja salvar o seu documento Se você clicar Não salvar Você vai sair E vai perder Isso que você fez Se você clicar em salvar Você vai salvar o documento Que eu vou fazer isso Vou em salvar Escolha uma pasta Colocar aqui na área Na área de trabalho mesmo O Word sempre vai salvar Aqui o nome do arquivo Com a primeira palavra Que você digitou A primeira frase Mas você pode apagar E dar um nome Colocar bordas E vão salvar Interessante pessoal Que toda aula Vocês vão salvando Aqui no Word Tá O Windows Era difícil de salvar Porque não A gente não trabalhava Com o editor de texto Toda hora Com esse módulo Nós vamos ficar Somente no Word É interessante Que você salve Suas aulas Aula 1 Isso Aula 2 Foi borda Sombreamento Marcadores Aula 3 Aula tal Porque isso você vai utilizar Pelo resto da sua vida Aí No mundo corporativo No seu trabalho Tá bom? Então pessoal Nós vamos ficando Por aqui hoje Então nós vimos aqui Marcadores Simbos Bordas Tá? Nós vamos voltar Na próxima aula Que é a aula de número 3 Tá bom pessoal? Então espero todos vocês Na próxima aula E até lá Tchau